Às 7h19 da manhã, praia de Santa Rita. Muito lindo. Aqui, gente, vai lotar. Nós viemos bem cedinho assim, só pra tirar foto mesmo. Nós não vamos nadar nessa aqui. Nós vamos em outra praia. Nós vamos na Praia Vermelha, nós vamos no centro aqui de Ubatuba. Nós não vamos ficar por aqui hoje. Nós viemos só pra tirar foto nas escadarias, aqui, um lugar bonito, mas é uma prainha pequena aqui. Se chega cedo, acha lugar. Ontem nós passamos aqui, já era mais de 9h da manhã, não tinha lugar pra parar. Realmente, não tinha. Era o quê? Era 8h30, não era nem 9h. Não tinha onde parar o carro, lotada que tava. Mas hoje, conseguimos vir mais cedo e olha só. Paraíso! Muito lindo. É isso aí, gente. Gostou? Curte o vídeo. Se inscreva no meu canal e deixa seu comentário. Vocês já conhecem praia de Ubatuba? Já vieram aqui? Se você já veio, deixa seu comentário, tá bom? Beijo, até mais!